Olá, irmãos! A paz de Jesus! Estamos no terceiro dia da nossa novena a São Miguel Arcanjo. Vai trazendo as tuas intenções para essa novena e nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vai entregando as tuas intenções, pedindo e suplicando a intervenção de São Miguel Arcanjo na sua vida, com a espada desembainhada, para te proteger, para cuidar de você, para te defender. Traga suas intenções e nós rezamos. Oração a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém! Pedindo que São Miguel corte da nossa vida toda ação do maligno. Estamos rezando esses nove dias, pedindo e clamando a São Miguel Arcanjo, que ele corte toda a ação do inimigo na nossa vida. Toda a raiz do mal, toda a raiz da maldade, toda a raiz da inveja, toda a raiz que quer se levantar e quer nascer dentro de nós ou perto de nós, que São Miguel Arcanjo corte, extermine. Ó Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Nós vos pedimos, ó São Miguel, em união com os serafins, para acender em nossos corações o santo amor de Deus e nos dar o desprezo e o desgosto pelos falsos prazeres do mundo. Estamos pedindo que São Miguel venha nos ajudando, nos auxiliando, cortando todo o mal da nossa vida. Nós necessitamos da misericórdia de Deus trazida até nós pela mão de São Miguel Arcanjo. Nós necessitamos da espada desembanhada de São Miguel Arcanjo, cortando todo o mal da nossa vida. Com muita fé nós estamos fazendo essa novena, com muita fé nós estamos rezando e pedindo a misericórdia de Deus para nós, através das mãos de São Miguel Arcanjo. Vai colocando meu irmão, sua intenção, vai pedindo minha irmãzinha pela sua intenção. Nós estamos reunidos com muita fé rezando essa novena, colocando São Miguel à frente de todas as situações na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, Nós vamos fazer agora a ladainha, a São Miguel Arcanjo, pedindo que São Miguel Arcanjo nos proteja de todos os ataques do maligno. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Nós vamos fazer agora a oração final para todos os dias da novena a São Miguel Arcanjo. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para a salvação dos homens enviastes milagrosamente a vossa igreja, o vosso gloriosíssimo príncipe, o Arcanjo São Miguel, concedem-nos o seu socorro e a sua ajuda eficaz contra todos os nossos inimigos, a fim de que, quando de nossa partida deste mundo, possamos comparecer à presença de vossa divina e santa majestade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no dia do juízo. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Uma bênção poder pedir proteção de São Miguel Arcanjo todos estes dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e nós permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.